Eu quero lançar uma bateria inteira, vai. Lote de número 28, 29 e 30, bateria 9. O William tem as médias da bateria, William? Pode passar pra gente, até pra formatação do GCs ali. Foi uma bateria de destaque agora, né, de bastante destaque. Nós temos, são quatro filhos de 7308 e um filho do elétrico que é Bullog, 9, portanto, sangue 1646. Na avaliação genética, vão muito bem no PMGZ, ela é muito homogênea em termos de avaliação genética. Todos os animais elite ou superiores pra rebanho. Pois não. Olha, eu quero chamar a atenção também, a linhagem materna, linhagem de enlifo, táxi, sempre fez grandes matrizes, né, William? É, a avaliação materna aí é muito forte em sangue e iludir, sangue e iludir é muita funcionalidade em termos de leite. E aí é uma bateria, uma bateria branquinha. Envolvimento. Bateria cabeceira, cabeceira, bateria bem cabeceira, hein, João? Ah, cabeceira não, William. Cabeceira mesmo dentro do nosso trabalho, tá ok? Muito bem, é na bateria então, tá lá, são 5 toros peores, eu vou fazer uma média rapidinha de cabeça aqui, mas são 590 quilos, com 35 de perímetro e top 10 pontos. Muito bem avaliado, inclusive todos positivos, outro que é um fato importantíssimo dentro do nosso trabalho, sempre no centro da bateria, então é mais positivo. Com no mínimo 7 pontos no seu IPCZ, chegando até a fase 13, contanto na média aí, top 11 pontos dentro do seu NGT. Não pode perder a oportunidade, hein, é pra lançar na bateria, tá ok? É na bateria, eu tenho quanto? É 250. 250? É na bateria, Rola? É na bateria, irmão. É na bateria. Então, pai, pode deixar a informação pra mim, por favor, da bateria, porque o lance é na bateria inteira. Eu tenho 250, eu tenho 250 na oferta daqui agora, atenção, eu tenho 250, eu tenho 250 daqui agora, atenção, eu tenho 60, 60 na oferta, agora mais 70, quem sabe 80, até agora vale 300, né? É pra mais de 300, eu tenho 260 na oferta ainda, agora atenção, senhores, agora consulta de lá, agora quem melhor é, eu tenho 260 daqui agora, eu tenho 260, atenção, senhores, eu tenho 70, eu tenho 270 na oferta daqui, ó, eu vou fazer o seguinte, olha o que eu vou fazer aqui, não briga comigo, hein? Eu vou fazer aqui, não, pra mais duas baterias, por quê? Porque, ó, é um caminhão de soro, e aí o frete é frio, meu amigo. Entendeu, Rola? Que que eu, eu trabalhei, eu tô trabalhando pro meu comprador agora, viu? É isso aí, João, a bateria é formada dessa maneira, com lotes de 5, então, por bateria, 3 baterias formam lotes, formam uma carga completa, a carga completa é 7-3, E as baterias vêm em uma sequência de muita homogeneidade, viu, João? Atenção, atenção, então, agora nós estamos vendendo, é no atacado, nós saímos do varejo, estamos vendendo no atacado. São 5 todos, com opção pra mais 5, com opção pra mais 5, fechando, então, 15 reprodutores, fechando um caminhão de soro, marca a sala, meu amigo, sinônimo de raça e qualidade. CP270, o lance, CP260, na oferta, agora, atenção, 270, agora quem melhora, CP260, agora vai oito de lá, agora quem sabe leva, CP260, temos mais consulta na mesa, CP270, o lance, 6, 7, 0, daqui agora, atenção, 270, o lance, atenção, Mato Grosso do Sul, atenção, Mato Grosso, CP270, uma, 270, 70, 70, 70, pois não, William? Novinha, novinha, ela, selecionada a passo e preparada em também ambiente de piquete, João, vale ressaltar, então, a idade dela, a idade tenra, hein, não completaram ainda, dois anos, 24 meses, e na genealogia, aí, basicamente, 7308, né, Piloto, hein? IP270, na oferta, aliás, é, grande parte, inclusive, dos todos da opção, com sangue do 7308, com sangue do grafite, 9716, entupati, rendicato, só todos os provados, IP270, toma! Pum, as, não me delou, mesmo operadora, obrigado, última consulta, agradeço, 3, eu diria, então, em 270, deixa eu marcar aqui, e olha, bateria 10, 570 kg de peso médio, calquei, e 34 para 35 cm também de perímetro total, na mesma vitola, na mesma vitola, na mesma gaveta, ela só é rola, basta para o seu cliente, que ela é da mesma idade, inclusive, rola não, é cotoninho, né? É com colete, é contigo colete, ó, essa é cinza, hein William, eu particularmente gosto mais dessa bateria cinza, isso é uma expressão, né, da característica de uma ponteira, ponteira na bateria, William, te economizei. É isso aí, João, eu também particularmente, muito bem comprado esse lote aí, que oportunidade, ponteira. Bateria 11, vamos lá, ó, e essa, assim como a primeira bateria, é uma bateria um pouco mais baia, ok? Seria um pouco mais baia, bonita toda a vida, olha, mesmo peso, 580 kg de peso médio, 34 para 35 cm de perímetro total, só que agora é o seguinte, é mais jovem, ok? É mais jovem essa bateria, mais jovem o perímetro melhorou um pouco, hein, João? Bem lembrado, bem observado, melhorou o perímetro e é mais jovem, ok? Toda ela, olha, 100% com andrológico positivo, inclusive, ok? 100% com andrológico positivo. A opção é dele, na colete, e fechar agora ganha um frete, hein? Ô, colete, colete, ele tem que ficar porque ele vai receber em casa. É, a gente quer facilitar para o nosso cliente. A gente quer sidelizar ele com o grupo Atala, vamos entregar para ele, ele fechando aqui dentro da malha rodoviária, o frete é por nossa conta, fechando essa bateria. A opção é dele, 7308, o brinquedo, posso fazer informações completas de pedigree para o nosso amigo aqui? O brinquedo é faulade, portanto, nós temos 7308, sangue do faulade através do brinquedo e do fombox, meu amigo, é todo provado da produção com sangue do panaguico. Portanto, colete, faulade, panaguipu e um filho direto do 7308 no lote, hein? Filho direto do 7308 no lote, garote do 7308, paga o lote. Gente do céu, que comprasse, hein? Que comprasse? Corteira! Corteira para bateria 11 a 270. Muito bem, meus amigos, olha, nesse lote agora eu tenho uma informação para passar aos senhores nessa bateria. Pode colocar a bateria de número 12 na tela? Porque o touro 5557, que é o filho do cole, ele não vem a lei não, ok? Ele se machucou, ele é por ser. Portanto, nessa bateria nós temos 4 tournos, viu, colete? 4 tournos só e essa bateria abre uma nova bateria. Informação, tá? Rola do comprador, por favor. Quem foi o comprador? Revista. Espera aí, só um minutinho, rola. Ok. Prefeito de gravação, né? Lote 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 a 270 de parcela, cada um dos reprodutores. Revista AG, Chevrolet, Brasil Conzei e Informa. Comprador, Melore Novo, Abre Holândia no Tocantin e Itamaraju na Bahia.